Música Um eu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro Certamente seria Proibido Música Música Fala galera da EBTV Estou na área, estamos aqui treinando Academia Gaviões, Academia 24 Horas da Zona Leste Acabamos de sair da pesagem, da medição do Mensisic Tem 3 pessoas na casa que vai competir 4 pessoas na casa do Maromba que vai competir E eu estava lá Quando eu me deparo com Um monstro, né, mano Queria mandar um salve aí pra galera do Nordeste Campeão, a galera do Nordeste é campeão de motivação, mano A galera sem condição A galera sem motivação, né Ninguém lá está olhando pro Nordeste Os caras, mano, mesmo assim Está cederizando, está chegando junto Cada vez mais os campeonatos do Nordeste estão competitivos E cada vez mais a galera do Nordeste Está trazendo atletas de competitividade, né É patrocínio? Será que é patrocínio? Pai, se apresenta aí, velho E aí, beleza? Vinícius Rezende, Terezinha, Piauí Vim aqui pro Mister Olimpia tentar o Procard Me inspiro muito no Pedro Lima, de Terezinha, que também ganhou o Procard no Mister Olimpia Acho que ano passado, não foi? Ah, ano passado Nesse campeonato E eu tento seguir os passos dele, né Um foco, determinação que ele tem de ser atleta Viver a vida de atleta Se alimentar, não errar Então, estamos aí Mesmo sem apoio Acreditando Hoje você não tem patrocínio algum? Nenhum Só dessa aqui, ó Arte Farma De Terezinha, né Caraca E na realidade não te ajuda em moeda? Só te ajuda no seu manipulado? Não, só manipulado Em tudo que você precisa ou qualquer coisa? Só manipulado Mas tudo? Não Tem uma quantia certa por mês Sacra, pai, para nós vermos Olha a densidade, pai Pai, cuidado Parece que a câmera não atrapalha Não atrapalha Perda a visão, pai Olha os cortes Olha a fulgura Caramba, hein Mano, olha a densidade, velho Eu olhei e falei Mano, é campeão da categoria já Vai por mim Você já é campeão, pai Olha a densidade Olha isso Pô, é a meta para mim, sabia, mano? Aí é anos e anos de treino Desde os 16 anos que eu treino Mas estou com dois anos no mundo mesmo do fisiculturismo Com nutricionista, treinador Me apoiando aí direto, né, velho? Porque às vezes bate aberto Você quer desistir, não tem apoio Só gasto, gasto Mas estamos aí, velho, na luta A densidade sem gineco Sem hora no corpo Você vê que é... Tá ligado, é... Galera, eu vejo muita gente falando Pô, a galera do Nordeste Abusa dos olhos Pá, a galera do Nordeste é isso, aquilo Aí, pai O Nordeste é ele e seu, velho Caramba Fala uma dica aí para a rapaziada Que está no Nordeste Às vezes está lá no... Trezentos quilômetros do aeroporto Sei lá, sabe? O que eu digo a distância Está afastado aí da galera E está vendo esse vídeo agora Quero que você toque o coração Dessa pessoa que fala Mano, nunca vou ser Nunca vou ter Nunca vou estar lá treinando Todas 24 horas Nunca vou treinar Nunca vou chegar na competição Mano, essa competição Mister Olimpia Uma das competições mais fodidas Que tem no Brasil Na categoria dele É o Messisic, velho Acredite nos seus sonhos Que você consegue Corra atrás Por exemplo Tem um rapaz Que a gente ajudou no Piauí Não foi? O Helder O Helder treina No quintal de casa Ele fez os aparelhos Para treinar Para subir agora na Copa Que vai ter lá no Teresina E aí, cara O sonho dele É ser físico turístico Entendeu? E ele não desiste Mesmo ele sendo pobre Humilde Ele não desiste E está lá a galera De Teresina Todos os atletas Ajudando Contribuindo Para que ele possa Subir no palco Que é o sonho dele Então Corra atrás Não desista Entendeu? Estamos aqui Estou burro Uma hora da manhã Quem que acreditava? Quem que acreditava? Ninguém, velho Ninguém Estamos aqui Quem chamou, pai? Ele? Rapaziada Uma dificuldade Quando o santo bate Não precisa ficar ali Eu vou lá Falei Vamos lá, pai Casa Maromba lá Eu já estava saindo E ele não estava sacado Já estava sacado, hein, Fela Estava sacado? Estava de blusão Estava de blusão Estava de blusão Todo coberto, bom Estava de blusão, mano Como é que ela vem Do shape do cara, velho? O shape do cara É muito grande, velho Saca aí Eu pensei que não era clássico, mano Estava muito cheio, velho Para a categoria, né? Pai, na minha opinião Não quero nível concorrente, pai Tu já é campeão aí Pelo físico, pela história Representando o Nordeste Representando a galera do Piauí Shape sem erro Não tem óleo Shape trabalhado Você vê que não é um shape moldado a droga Você vê que a pele dele não está É igual a do Mad, né, Mad? Saca da pele aí, pai Nem tem, mano Saca da pele para a galera comparar, pai Você vê que é um shape... Ah, mano, ó Com o tríceps Pô, faz o segredo da pele Rapidão, só para, né? As costas Tem um espinho, mano E aí? Tem algum segredo, pai? Fala para ele o segredo Fala para ele Não tem segredo, Márcio É genética E deu, deu, foi certo Faz cardio, pai Hã? Faz cardio? Duas vezes por semana Olha, aí Camilo do ano Duas vezes por dia, mano Duas vezes por dia Pesado, puxadão, não? Como que é? Trinta minutinhos, mano Sem exagero Cardio e jejum faz? Não Só pós-treino? Só pós-treino E a noitinha, quando dá vontade Tá feliz de estar em São Paulo? Essa é a realidade Você vê as vezes os vídeos Fala, pô, os caras treinando Cara, tô feliz, cara Eu vim aqui Conheci o Toguro Conheci a Casa Maromba Conheci a galera aqui Tudo de gente boa, velho Vim sem essa pretensão E acabei batendo de frente, pô Tô muito feliz Lá em Teresina Tem academia modificatória, assim? Tem, tem Tem a Blue Não vou fazer propaganda, não Mas tem Não vou fazer propaganda Não me apoia E esse shape, pai? O que você acha? Hã? O shape dele Ah, motivação, né? Da hora Você pensa em chegar assim Na TV, pai? Imagina Imagina chegar na TV No carro seu lá Silvio Santos me chamando Eu entrei no palco assim, ó Caralho Pai, mas você tá bem, velho Shape aí Você já competiu, já? Já, já, já Ganhou? Na verdade No Arnold Eu fiquei em sexto Dezoito atletas Mas você tava com seu shape Você acha? Não, não Eu errei na finalização Tive que perder Oito quilos aí em um mês Aí perdeu densidade Fibra E acabei Que vacilei, né? Mas... Caralho, mano Para de admirar Estou pagando o toque, né? Mano Sabe qual foi a brisa, mano? A hora que eu falei Chess Olha o meu irmão Meu cousin Eu falei que era meu primo Ele olhou Fala a reação do Chess Ele ficou doido, mano Ficou Que nem slim, mano A parada dele é estética É uma parada bem slim O shape dele é bem Mas é seco Mas é um shape slim É estética, né? Você acompanhava o trabalho Já conhecia ele Não, não Conhecia Eu conheci hoje Agora eu vou passar a acompanhar, né? Conheceu o Ziz, pai? Não, conheci Foi o que eu estava Aquela vez lá O Ziz morreu, pai Hein? O modelo morreu Ah, os caras estão falando Não, o gringo Qual que é o Chess Que é o irmão dele Não, eu fiz uma live É, o irmão dele morreu Eu fiz uma live O Chess Falou com ele O Pá, brisando na live Então é isso Estava aqui, né? Fazendo Olha essas gênesis aí Que estão na casa E as gêmeas na casa maronda, pai Fazendo Não dá, né? Amanhã vai ver o vídeo, né? É ligeiro pra caralho Esse cara Olha as gêmeas, pai Olha as gêmeas, pai Olha o Fabrizio Vai lá Pra que cheiro? Fabrizio, chega aí Oi Pra que cheiro? Cara, pra que cheiro? Matos É o seguinte Peraí, por aí Vai dar um poder da Master Tica São os caras cheipados Os gêmeas, vem cá Vem com nós pros rolê Mas aí As duas, né? Caras, estão cheipadas, velho Estão demais, eu tenho a sorte Pra ir na coisa aqui Eu sou fonte, pura bosta O que você acha do cheiro do menino? Top Tá bem? Top Top São atletas, né? Fala aí, se trabalham vocês Eu sou um gêmeo, velho A gente compete em Minas E começou a preparação agora Pra subir em dezembro Lá em Belo Horizonte Pra subir só em dezembro Já mostrei elas na EBTV já Foi descoberta a sua não Olha É, eu que descobri elas Olha Eu acho que não, super profissional, né? Olha Eu cheguei aqui, eu tava treinando com elas Ele chegou e já colou assim É É É É É É É Tá bom Tá Os caras me queivam Então, mano Então, mano Então, mano Tô com nada Começou a treinar aqui Pra dizer que tá treinando Tá dez minutos gravando Nem me chamou pra... Né? Tá treinando Segue aí Vinícius Rezende Vinícius Rezende Underline ADV Pô, tem que deixar mais fácil aí pra galera, hein, mano Criar um nome aí que nem a gente Que nem o Médito, o Guru, entendeu? Tem que criar um nome mais fácil É, isso aí Isso aí Olha o outro também Que gente tá treinando Tá treinando